Pela primeira vez, os poderes executivo, legislativo e judiciário se unem para assumir a responsabilidade sobre o meio ambiente. A transformação ecológica inclui a preservação ambiental, mas vai muito além dela. A construção do pacto entre os três poderes consolida o consenso político e institucional sobre a necessidade dessa transformação e estabelece um marco de cooperação e coordenação na direção de um novo ciclo de prosperidade. Entre os principais compromissos estabelecidos no pacto pela transformação ecológica entre os três poderes do Estado brasileiro estão aumentar o orçamento destinado à transição ecológica e reduzir o custo do crédito para investimentos verdes, dar prioridade a projetos de lei voltados à sustentabilidade e economia verde como marco legal dos biocombustíveis, agilizar processos na temática ambiental, fundiária e climática. Pela Câmara dos Deputados, posso falar, a Casa vem dando prioridade à apreciação de proposições voltadas a promover a transição energética e a defesa do meio ambiente são, em conjunto, aquilo que tenho chamado de pauta verde do Legislativo. Haverá também ações integradas entre os três poderes. Todos vão adotar, por exemplo, medidas internas de gestão para reduzir os impactos de suas atividades para o meio ambiente, como descarte adequado de resíduos e eficiência energética. O pacto estabelece 26 medidas voltadas às práticas sustentáveis, entre elas, a previsão de instauração de um comitê gestor conjunto que vai monitorar e fiscalizar o cumprimento de cada uma das ações. O pacto pretende fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional como protagonista global no campo da segurança ambiental, climática e alimentar. Essa matéria da transformação ecológica, do enfrentamento à mudança climática, se tornou urgente, já não é mais uma questão para as próximas gerações. O mundo está atrasado e com pressa nessa matéria e acho que nós temos todas as condições de liderar esse processo. Os objetivos do pacto são sustentabilidade ecológica, desenvolvimento econômico sustentável, justiça social, ambiental e climática, considerações dos direitos das crianças e gerações futuras e a resiliência a eventos climáticos extremos. As ações estão divididas em três eixos, ordenamento territorial e fundiário, transição energética e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática. Os três eixos juntos formam a espinha dorsal de implementação e acompanhamento das 26 matérias prioritárias indicadas neste Pacto pela Transformação Ecológica entre os três poderes do Estado brasileiro. Com definições transparentes e necessárias, o pacto fortalece a posição do Brasil como líder na segurança ambiental, climática e alimentar, apontando que o desenvolvimento sustentável é a única maneira de garantir a prosperidade e o bem-estar das gerações presentes e futuras. A união dos três poderes em torno de uma proposta comum é o testemunho da força e da maturidade da nossa democracia. A Constituição de 1988, escrita sob a égide da esperança, consagra o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este pacto, no entanto, é mais do que o cumprimento de um dever legal. É um pacto de responsabilidade com o nosso querido planeta. É um pacto de responsabilidade com o nosso querido planeta.